Bom, e delegados da Polícia Civil do Rio de Janeiro e agentes da Polícia Federal disseram ao governador Cláudio Castro não verem indícios de que o assassinato dos três médicos em um quiosque na Barra da Tijuca, entre eles Diego Ralf Bonfim, irmão da deputada Samia Bonfim tenha tido motivações políticas. A tese de que os médicos tenham sido executados por engano é a mais plausível. Como uma das vítimas tinha relação com deputados federais, a hipótese de crime político foi cogitada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que enviou o secretário executivo da pasta, Ricardo Capelli, à capital fluminense e determinou que a Polícia Federal acompanhasse o caso. Silvio Navarro, uma tragédia hoje no Rio de Janeiro, um dia triste, essa execução aí brutal de três médicos, um, salvo engano, segundo últimas informações, ainda segue hospitalizado, né? E o que a gente espera é esclarecimento em relação ao que de fato aconteceu nessa madrugada, né, Silvio? Antes de mais nada, a solidariedade às famílias, né? É uma tragédia de fato. Agora, Paula, eu só queria ter aqui alguma cautela e reticência porque eu acho que esse caso ele deve ser investigado a fundo, com afinco, assim como todos os outros casos similares que acontecem, infelizmente, todos os dias no Rio de Janeiro, em outros estados também, né? A Bahia, neste momento, segue uma escalada de violência para se tornar um Rio de Janeiro. Mas eu gostaria que esse caso tivesse o mesmo tratamento de todos os outros casos. Então, se haverá o envio de um secretário de Justiça, né, o número dois do Ministério da Justiça, o emprego de setores de inteligência da Polícia Federal, por exemplo, conforme anunciado pelo ministro Flávio Dino, então eu acho que todos os outros casos similares, independentemente se é rico, pobre, branco, negro, homem, mulher, não importa. Que todos sejam investigados com equidade, com equivalência, da mesma forma. Então, eu acho somente isso. E finalizo me solidarizando mais uma vez. É uma tragédia e a gente sabe que isso assola famílias. Então, fica aqui meus sentimentos às famílias, inclusive da parlamentar do PSOL, porque é irmão dela, né, da Samia Bonfim. Perfeito. E mesmo defendendo lados opostos do espectro político, parlamentares do Partido Liberal enviaram condolências e mensagens de apoio à deputada federal Samia Bonfim, do PSOL, cujo irmão, o ortopedista Diego Ralf Bonfim, foi assassinado. Logo no início da manhã, o deputado federal Nicolas Ferreira se manifestou e disse que aquele não era um momento de debate, mas de acolhimento. O parlamentar ainda pediu que Deus console o coração da deputada e da família dela. A deputada Bia Kicis manifestou pesar e solidariedade à deputada Samia Bonfim pelo brutal assassinato de seu irmão. O senador Magno Malta, por sua vez, pediu que Deus conforte o coração da família de Samia e que lhes dê força para atravessar este momento tão difícil. consta realmente uma tragédia na cidade do Rio de Janeiro, sua cidade. Três médicos foram executados sumariamente, um segue hospitalizado, enfim, e aí agora começam as investigações para entender o que de fato aconteceu nessa madrugada e também quero estender a minha solidariedade à família das vítimas. Todos nós, é uma tragédia, uma barbárie e é muito triste isso. Eu morei ali perto, frequentei muito aquela praia da Barra da Tijuca e um dos motivos óbvios pelos quais eu resolvi sair do Brasil, do Rio de Janeiro e do Brasil, além da reeleição da Dilma em 2015, foi a violência no Rio de Janeiro, que é um lugar dominado pelo crime. Traficante, milícia, qualquer uma abordagem dessas. Então, é uma desgraça, infelizmente acontece, muito mais do que deveria. Parece que a linha de investigação é pela similaridade de um dos alvos com o filho de um miliciano, parece isso, realmente são parecidos nas imagens que estão divulgando. E tudo isso é muito triste. Eu também prestei, obviamente, condolências à deputada Samia Bonfim, por acaso, algo paralelo que não tem nada a ver, mas esta semana ela perdeu na justiça, para mim, uma causa que ela tinha movido e recorreu e perdeu. Então, eu tinha até tornado isso público, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, me causa espanto, às vezes, algumas pessoas ditas de direita misturarem as coisas e não demonstrarem o mínimo de decência e humanismo numa hora dessas. O que acontece também, obviamente, pela esquerda. Não dá para deixar passar batido a postagem, por exemplo, da comunista Jandira Feghali. Ela foi lá, prestou solidariedade à Samia Bonfim e tudo, e depois concluiu que o fascismo, o fascismo matou o irmão dela, quer dizer, já tem o veredito, não precisa de investigação nem nada. O fascismo, quer dizer, politizar uma tragédia dessa, uma barbárie dessas no Rio de Janeiro, dessa maneira, nem esperar esfriar os corpos, é algo realmente abjeto. Teve um outro humorista, por exemplo, que faz campanha sempre por legalização de drogas e tudo, que pensa com a porta dos fundos, que chegou a culpar também os milicianos. E aí eu pergunto, os traficantes não? Traficante no Rio de Janeiro não é um problema? De onde ele compra? Provavelmente a maconha que ele consome? Então, vamos parar com isso. Temos que falar de combate ao crime, de impunidade, de um Estado leniente, que não consegue combater os marginais. De uma visão, sim, associada à esquerda, infelizmente, de tratar marginal como vítima da sociedade. Quer 17 anos de prisão para a patriota que estava protestando na frente de quartel, sem nenhuma prova de responsabilidade direta dela em crime de arruaça, que nunca levaria 17 anos de prisão. e quer passar pano para traficante, para marginal, que manda matar, que espalha o caos e o terror na Bahia, no Rio e em tantos estados do Brasil. Então, acho que é momento de dor, de respeitar o luto. E se for para alguma reflexão política, que seja, obviamente, falar em combater com mais firmeza todo tipo de criminalidade. Ponto.